Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de decoração na cozinha. Eu sei que vocês gostam muito, eu também amo. E eu comecei a fazer uma decoração linda aqui, tudo a partir de um móvel que a gente encontrou na rua. Gente, e sobre esse negócio de querer alguma coisa e o negócio aparecer jogado na rua por aí, vocês não acreditam, eu tava fazendo a gravação do vídeo de hoje e eu e o Samuel a gente saiu pra comprar não sei o que e eis que no lixo aqui pertinho de casa tava o que, gente? Isso aqui, ó. Ah! Gente, tava esse porta-pão aqui, dá pra acreditar? Eu tava montando justamente o cantinho do café e encontrei isso aqui no lixo. Ele tá perfeitinho, só uma ripinha que tava descolada, mas eu vou arrumar e eu mostro no próximo vídeo. E eu também vou transformar ele, eu pretendo pintar, fazer um extenso bem bonito ali. E aí no próximo vídeo, hoje eu vou vir com a decoração completa da cozinha, eu vou mostrar essa caixa de pão aqui transformada. Então a gente começa com as imagens um pouco escuras, mas do momento que eu encontrei esse imóvel. Na verdade, do momento não, porque eu já tinha passado por ele e não levei, mas fui pra casa pensando. Depois voltei lá com o carro e peguei o imóvel. Vamos ver esse imóvel e a transformação do espaço aqui em casa nesse vídeo de hoje. Eu passei aqui com as crianças e vi esse imóvel. E aí fui embora. E aí voltei e tô aqui pensando se levo ou não levo. Mas acho que eu vou levar. Ele tá com esse tampo feio aqui, ó. Mas essa parte aqui tá bem boinha. E eu acho que vai dar pra fazer o cantinho do café que eu tô querendo. Vamos levar, né? E eu até postei no Instagram essa semana que tá muito engraçado isso. Eu penso em alguma coisa que preciso de algum móvel, alguma mobília pra pôr em determinado lugar. E daqui a pouco aparece alguma coisa justamente que encaixa naquele lugar. E olha aí se essa mesinha não deu certinho pra ficar aí nesse espaço exatamente. Eu precisava de um móvel aqui pra fazer uma espécie de cantinho do café, sabe? Eu queria tirar a cafeteira lá da bancada porque ela ocupa muito espaço lá. E eu acho que não tem muito a ver. É uma área muito molhada pra ela ficar, enfim. Eu queria retirar ela da bancada ali do lado da pia. E esse móvel veio pra encaixar perfeitamente nessa necessidade. Gente, eu chamo de Deus. Não é possível que seja outra coisa. E é assim que ele chegou aqui em casa, ó. Tava bem sujo. Até cocô de passarinho tinha. Aí eu sempre dou aquela limpada básica, assim. Tiro aquelas poeiras, a teia de aranha e tal. E deixo o móvel aqui. Eu tô procurando deixar o mínimo possível. E começar logo a trabalhar pra casa não ficar entulhada, não ficar bagunçada. E desde que eu vi esse móvel lá na rua, eu já sabia que eu tinha que substituir o tampo, ó. O tampo dele tava bem feio, bem inchado aqui porque ele é feito de compensado, né? Mas as portas, essa parte de baixo, de uma forma geral, tava bem boa, tava bem firme. As portas fechando bem justinho, sabe? Eu tive que trazer, né, gente? Foi bom eu ter trazido. Eu ia me arrepender se não tivesse trazido. Tá bem ruim aqui o tampo. E eu vou precisar tirar tudo isso aqui. Vou ver se eu consigo aproveitar essa beirada. Ou se eu vou substituir toda essa parte. Mas vai ser tranquilo fazer esse móvel. Porque basicamente o que eu preciso é substituir esse tampo. Eu já comprei uma tábua pra fazer isso. E pintar. Colocar os puxadores. E vai ficar um móvel lindo e perfeito pro que eu preciso. Vamos que vamos. E eu nunca fiz um móvel tão rápido, gente. A única coisa que eu fiz foi realmente substituir esse tampo e pintar. E hoje eu vou fazer um processo totalmente diferente na pintura desse móvel. Eu tô fazendo uns testes por aqui. Porque eu quero encontrar as melhores maneiras de trabalhar, claro, né? As mais eficientes e econômicas. Então, nesse móvel eu resolvi usar uma tinta de uma marca diferente. É uma tinta esmalte à base de água de uma cor diferente. E eu também não vou lixar e nem passar removedor. Eu quero ver o que que vai dar. Eu comecei então retirando esse tampo. Porque era certo que eu teria que substituir ele. E eu vou deixar o tampo pra pensar depois. E eu vou limpar todo o móvel com desengordurante, como eu tenho feito sempre. Eu tô sem luva, gente. Preciso sair pra comprar. Então eu vou tentar segurando aqui na parte de cima da bucha. E esfregando aqui pra não ter muito contato com o produto. Porque esse produto é bem forte. A ideia é que esse móvel fique pronto pra receber a tinta. Que eu não vou passar removedor e eu não vou lixar. Quero só ver o que que vai dar. Depois eu retirei toda a lasquinha ali do compensado que tivesse soltando. Que tivesse meio inchadinho na lateral. Pro tampo eu tô usando esse pedaço de pinos aqui. Cortei exatamente do tamanho do tampo anterior. E eu comprei esse suporte de lixo aqui, ó. E as lixas de velcro pra poder me ajudar na lixação. Porque lembra que eu falei que eu não pretendo comprar lixadeira e nem esmerilhadeira, né? Pelo menos por enquanto não. Então isso aqui tá sendo uma mão na roda pra mim. E o meu braço agradece. Dei uma quebradinha nos cantos ali pra não ficar aquela quina muito viva. E passei por todo o tampo uma lixa 320. Dessa vez manual mesmo, porque eu queria um acabamento bem fino. E olha aí a minha maneira louca de fazer as coisas, né? Eu passei tinta aqui em cima desses pinos. Tá vendo que tem aqui um encaixe, né? Que era o encaixe do tampo anterior. E eu quero manter ele. Então eu marquei aqui com tinta. Vou colocar o meu tampo em cima. E pra furar, eu comprei essa broca aqui de 18 milímetros. E foi perfeito, gente. Eu medi com o dedo. Eu pus o dedo ali em cima. Deu o tamanho do meu polegar. Daí eu fui na loja de ferramentas. Aqui é um chinês. E comprei e medi ali a broca que fosse o tamanho do meu polegar. E não é que deu certinho, gente. Ai, meu Deus. Só Deus mesmo. Furei então os quatro cantos. E aproveitei que eu tava na loja de ferragem e comprei quatro rodinhas. Porque eu tô amando essa ideia de pôr rodinha nos móveis. Como facilita a vida, gente. Tanto pra você mexer ali de um lado pro outro. Esse aqui é um móvel que vai ficar a cafeteira. De repente a gente quer fazer o café na sala de jantar. E facilmente a gente pode trazer esse móvel e levar o cantinho do café lá pra sala de jantar. Não fica bom? E também na hora de limpar, né, gente. Facilita muito ali. A gente arrasta, passa o aspirador e fica muito mais fácil. Sem contar que se for numa área molhada, ajuda muito também. Porque vai poupar o móvel dessa umidade ali de quando a gente lava o chão, enfim. E é essa aqui a tinta escolhida pra eu usar no vídeo de hoje, gente. É um esmalte à base de água. Tá escrito que é uma tinta ecológica. E eu comprei esse verdão aqui, gente. Parece aquele verde lousa, sabe? Um verde muito, muito escuro. Que eu não tô acostumada a usar. Mas eu tava louca pra pintar um móvel escurão assim, sabe? E é claro que pintar móvel com cor escura é outra vida. É muitíssimo mais fácil. Mas essa tinta me surpreendeu. Gente do céu! Ela é uma tinta muito fina, mas com uma cobertura maravilhosa. Repara aí que uma de mão com rolinho já cobriu muito. Vou aplicar de mãos bem finas aqui pra seguir o mesmo princípio que eu segui na minha mesa. Camadas bem finas. Mesmo que eu precise dar mais de mãos, eu acho que o acabamento vai ficar melhor. E a cobertura é muito boa, né? Dá pra ver que é muito boa a cobertura. Já gostei. Logo na primeira de mão, já gostei. Basta saber se eu vou ter uma boa aderência aqui, já que eu não lixei. Eu só passei o desengordurante. Que me trouxe certa porosidade aqui pro verniz. Mas eu não lixei, então vamos ver como vai ser a aderência aqui dessa tinta. Olha aqui, uma de mão. Como é que cobriu? Não sei se dá pra ver aqui, porque já tá escuro, gente. Tô fazendo um negócio que eu quero terminar hoje ainda essa pintura. Mas olha só, tá muito, muito bom já essa pintura. Agora eu vou fazer com o pincel. Vou fazer os baixos relevos. Vamos lá. Outro dia e a pintura já está bem seca. E eu tenho que dizer que duas de mãos, gente, fizeram um sucesso total. Que cobertura! Olha isso. E olha isso, gente. Ela não tem brilho, ela é mate, mas ela tem um acabamento muito bonito, eu diria. Eu não sei o que expressar. Tá vendo aqui? Um leve reflexo. Então é isso. Ele não é aquele mate, extremamente mate, mas é uma pintura muito boa. Repara que aqui, ó, onde eu fiz com o pincel, eu vou precisar passar mais uma de mão. Mas duas de mão, gente. Dá pra acreditar? Duas de mãos, cobriu desse jeito. Eu tenho alguns pontinhos aqui, ó, que eu preciso... Aqui, ó. Focou. Tenho alguns pontinhos aqui que eu preciso ajeitar. Mas de maneira geral, ó, aqui, ó, que ainda tá aparecendo a madeira. Ontem tava escuro, não dava pra ver, mas, ó, aqui duas de mãos, perfeito. Lá falta uma de mão. No teto ali, na parte de cima também falta uma de mão. Eu vou virar ela de ponta cabeça também pra caprichar bem nos pés. Mas tá quase pronto, gente. Eu vou dar uma de mão com um pincel aqui, tirando as marcas do rolinho, claro. Vou dar uma de mão com um pincel nos detalhes. Mas tá maravilhoso. Eu não tô nem acreditando que tinta é essa, gente. Olha isso. Ficou bom demais! Mas agora é escolher os puxadores e finalizar o tampo. O tampo ainda tô na dúvida. Ainda! Se eu vou pegar ele assim, só escurecer e colocar aqui, ou se eu vou pintar de verde. Tô na dúvida, gente. Ai, meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? Vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar. Não sei se passo mais uma de mão aqui. Tô pensando. Vou fazer os detalhes e depois eu decido que eu vou fazer melhor. E fiz os retoques, principalmente ali nos lugares onde tinha baixo relevo. E fiz os retoques, principalmente ali nos lugares onde tinha baixo relevo. Eu escolhi esses puxadores lindos que vieram lá das mãos do mundo. Lembram que eu visitei uma loja lá no Rio Grande do Sul e comprei esses puxadores? Eles são lindos, né? Eles são de porcelana, são feitos na Indonésia. E eu tô usando um de cada modelo aqui. Eu tinha comprado quatro diferentes lá e eu peguei esses aqui que tem um pouquinho de verde ali no desenho deles e tô usando eles. E eu achei que foi a melhor escolha. E pra fixar o tampo, o que eu fiz foi usar cola pra madeira e bater aqui. O ideal seria eu ter usado um martelo de borracha, mas eu não tenho ainda um martelo de borracha. Então eu coloquei a minha luva aqui, que é emborrachada, pra dar uma protegida no tampo. E aí foi só bater ali pra que tudo se encaixasse. E, gente, esse meu pinus, ele tava meio empenadinho, sabe? Então eu batia de um lado, ele desencaixava do outro. O que eu precisei fazer? Eu aproveitei que tinha um furinho ali, que já tinha sido da broca mesmo, porque essa broca, ela tem uma pontinha, né? Quem já usou sabe, antes da parte maior, ela tem uma pontinha. Então essa pontinha acabou chegando pra fora ali, aqui no meu tampo. Então eu já vou aproveitar que eu tenho esse furinho e vou colocar parafusos aqui pra segurar. Mas só por causa do empeno da madeira. Se não tivesse o empeno, não tinha necessidade, porque entrou muito justinho, sabe? Gente, tá um impasse se eu pinto de verde pra dar uma umidade ou se eu tinjo a madeira mais escura. Como eu ainda não sei, eu vou ter que tingir pra ver como vai ficar. Então eu vou pegar o tingidor, que é a base de água, então não vai brigar com a tinta depois. Vou passar o tingidor aqui e ver como fica, pra daí decidir. Se eu ver que não combinam muito no ornô, daí eu pego e pinto tudo, por cima do tingidor mesmo. Mas bora lá, então, tingir essa madeira. E pra tingir, eu usei esse meu corante à base de água, que é o único que eu tenho por aqui. Mas eu confesso que eu gostaria de um pouquinho mais escuro aqui nesse caso. E eu não vou finalizar ele nem com cera e nem com verniz por enquanto. Por quê, gente? Porque eu ainda tenho que terminar a decoração da cozinha. E pode acontecer de eu ter outro tom de madeira ali. E se isso acontecer, provavelmente eu não vou ficar satisfeita. Se eu colocar um outro móvel ali na cozinha de madeira, eu vou acabar pintando isso aqui de verde. E pra eu pintar, é melhor que não tenha cera e nem verniz. Então eu vou deixar assim por enquanto, até eu decidir de fato o que vai ali do outro lado da geladeira. Enquanto eu decido o tampo, eu vou preparar umas prateleiras. Eu tenho essa tábua aqui que eu comprei. Uma tábua de pino. Pino. Eu acho que é o nosso Pinus, do Brasil. E essa aqui é uma prateleira que eu achei na rua, ó. É uma prateleira muito louca, diga-se de passagem. Porque ela tem esse suporte aqui. Você acha que é uma prateleira assim, firma na parede? Eu não acredito muito. Não tem nem um parafuso aqui, nem nada. Mas enfim, eu vou tirar isso aqui. E vou cortar elas, as duas, do mesmo tamanho, ó. Porque eu pretendo fazer uma instalação lá na parede. Então eu vou marcar aqui e cortar. E aí eu acho que eu vou pintar de verde. Essa sim. Porque ela tá com verniz, a outra tá sem. Só pra dar uma unidade, eu vou cortar e pintar de verde. E aí eu só cortei do tamanho do meu tampo. Dei uma lixadinha, pintei. E contei com a ajuda do meu auxiliar preferido pra fixar elas na parede. E esse imóvel ficou muito versátil, gente. Ficou bom demais aqui no cantinho do café. Mas eu sei que ele encaixaria em qualquer lugar aqui de casa. Eu ganhei bastante espaço pra acomodar as coisas do café. Tanto nas prateleiras, quanto nas portas. E aqui embaixo também. E agora eu quero te mostrar o resultado final. Me conta aí o que você achou. Tchau. 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 E já entrando aqui na cozinha. Esse cantinho já deu muita diferença, gente. Olha que lindeza que ficou. Eu coloquei ele aqui bem entre a porta e a geladeira. Então ele tá ali como se fosse um móvel planejadinho, feito sob medida pra esse espaço. E eu achei que ficou charmoso demais. Eu coloquei as louças brancas aqui, coloquei chás nessa garrafa de jasmin, de camomila, o calendário que a Potira me mandou, a bandeja da Primark, esse aqui é da Tiger, é um bule de chá, ó, daqueles que tem a telinha. As crianças amam tomar chá. Esse aqui é do Espaço Casa. Olha, gente, essas colherinhas, que charme, eu amo. Elas vieram do Brasil. E eu trouxe, comprei numa loja lá. Café, o açúcar, deixei as colheres de medida aqui, porque eu achei que seriam muito charmosas. Olha essa balança, gente, que coisa mais linda. Eu amei. Eu vou na loja que eu comprei essa balança, eu vou lá fazer umas imagens, eu já pedi autorização. E eu vou lá pra mostrar tudo pra vocês. Uma bandeja ali, pra servir alguma coisa lá pra sala. Mais chás aqui, eu amo esses vidros reciclados. Esse aqui eu paguei dois e pouquinho no Espaço Casa, tava com 50% de desconto aqui o cereal. Gente, eu fiquei apaixonada. Falta uma boleira bem bonita pra colocar aqui nesse espaço, pra poder colocar os bolos. Aqui ficou a sanduicheira. Ainda dá pra colocar, de repente, uma torradeira lá, que eu pretendo comprar. Uma chaleira elétrica, de repente, aqui. Enfim, mas aqui ficou bom com o espaço sobrando, que dá pra gente montar o lanchinho, ou ir colocando a xícara de café aqui, pra preparar tudo direitinho. Aqui, então, como eu disse, eu deixei sem verniz e sem cera, por enquanto. Por quê? Por que eu pretendo fazer alguma coisa nesse lado aqui? Eu vou mostrar pra vocês uma coisa, gente. Não era nem pra mostrar, mas eu vou mostrar. Aqui eu estou com uma cômoda que a gente encontrou. Na verdade, foi o Luciano, Samuel e Olivia que encontraram na rua. E eu tô pensando seriamente, ó, ela veio assim, sem os puxadores, sem nada, mas tá com todas as gavetas. Olha que pé mais lindo! E eu tô pensando seriamente em pegar ela e colocar aqui nesse canto. Ela dá exatamente a medida aqui. E ia ser uma mão na roda pra eu guardar toalha de mesa, guardanapo e várias outras coisas que eu ainda preciso guardar aqui na cozinha. E aí eu pegaria a fruteira e colocaria aqui, ó. Ou então mais lá perto da janela, não sei. Mas eu tô quase certa de que eu vou trazer aquela... Ó, de repente posso deixar ali. Porque esse espaço aqui, ó, que eu tiro a lixeira daqui, né? Esse espaço aqui dá certinho pra colocar a cômoda. E aí aqui em cima eu tava pensando em fazer uma montagem com essa... Com essa bandeja aqui, ó. Essa bandeja é linda. Eu comprei numa feira de velharias, né? E eu queria pegar essa bandeja e colocar na parede, gente. Ai, meu Deus. Ah, isso aqui tá tudo improvisado, tá? Eu tô até aqui com os utensílios, ó, que eu comprei. Isso aqui faz tempo também. E eu pretendo colocar aqui, fazer um pote, fazer um... Transformar essas latas aqui. Eu tenho várias latas pra organizar tudo ali, aquele cantinho. E aqui nessa parede aqui também, tem outra coisa que eu pretendo fazer, mas eu vou manter segredo. Então vamos combinar que num próximo vídeo eu venho com a restante da decoração aqui da cozinha. Não sei se vou colocar a cômoda ali, porque eu também queria essa cômoda ali no corredor. Então, assim, eu acho que a cômoda não vai faltar por aqui, gente. Porque vira e a gente vê alguma coisa por aí. Então, eu acho que aquela ali vai vir aqui pra cozinha mesmo. E eu vou terminar a decoração toda aqui da cozinha e venho com vídeo novo com a cozinha toda pronta. Essa parede aqui, ó, eu pretendo colocar um móvel que o Samuel encontrou. Ai, gente, eu pretendo colocar ele aqui pra colocar utensílios e tal. Ou então não. Ou então vou fazer aquela instalação de varões, sabe? Que eu acho bem bonito também pra pendurar os utensílios. Vamos ver. Vamos ver o que virá por aí nos próximos vídeos. E eu tô feliz demais com a minha cozinha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que tenha te inspirado a colocar a mão na massa por aí também. Porque, gente, é tão gostoso, né? Transformar algum espaço. E eu aqui em casa tô assim, ó. Eu faço um pouquinho da cozinha, depois vou pra sala, depois vou pro quarto um pouquinho. E tô assim, fazendo um pouquinho em cada espaço. Pra que tudo vá ficando bonito ao mesmo tempo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha te inspirado a colocar a mão na massa por aí também. E transformar algum espaço que esteja precisando. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.